Fim que eu estava tentando me apaixonar Eu não sei o que eu faço, eu só quero ralar E quando olhei pro lado, quis ficar com você Quando olhei pro outro, senti outro prazer Eu não consigo namorar Só vou te usar, depois te falar Eu sinto adrenalina, hoje eu tô no perigo Nem todo dia dá vontade de fuder contigo Olha o verão tá aí, esse clima vai ficar Olha a ravena dançando, jogando a bunda pra lá e pra cá Alva jogando do jeito que tu gosta Filha da puta, vem pra cá e fica de consta E quem disse que eu quero me envolver com você Quero fuder, fuder Vem jogando do jeito que tu gosta Filha da puta, vem pra cá e fica de consta E quem disse que eu quero me envolver com você Quero fuder, fuder Fim que eu estava tentando me apaixonar Eu não sei o que eu faço, eu só quero ralar E quando olhei pro lado, quis ficar com você Quando olhei pro outro, senti outro prazer Eu não consigo namorar Só vou te usar, depois te falar Eu sinto adrenalina, hoje eu tô no perigo Nem todo dia dá vontade de fuder contigo Olha o verão tá aí, esse clima vai ficar Olha a ravena dançando, jogando a bunda pra lá e pra cá Vem jogando do jeito que tu gosta Filha da puta, vem pra cá e fica de consta E quem disse que eu quero me envolver com você Quero fuder, fuder Vem jogando do jeito que tu gosta Filha da puta, vem pra cá e fica de consta E quem disse que eu quero me envolver com você Quero fuder, fuder Filha da puta, vem pra cá e fica de consta Filha da puta, vem pra cá